Bom dia, os profissionais do programa Mais Médicos que já tem o registro provisório de trabalho emitido por um conselho regional de medicina começam a trabalhar nesta segunda-feira. Os médicos estrangeiros e os brasileiros graduados no exterior vão atuar exclusivamente na área de atenção básica à saúde no período de três anos nos municípios escolhidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo é prestar assistência aos moradores de cidades do interior e também da periferia das grandes metrópoles. Os profissionais que começam a trabalhar hoje passaram por um período de acolhimento, quando receberam informações sobre a população local e também sobre as doenças mais comuns nas regiões onde vão trabalhar. Eles passaram por, nas provas, nos testes específicos e também sobre língua portuguesa e agora vão atuar sob o acompanhamento de supervisores e também de tutores. O Mais Médicos faz parte de um grande pacto do governo federal para melhorar a assistência prestada aos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para isso, o governo federal vai investir até 2014 cerca de 15 bilhões de reais para expandir e melhorar a rede do sistema. Mais informações sobre o Mais Médicos, acesse o site do Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto